Então amigos, acabou de chegar aqui, essa caixa aqui veio de São Paulo A gente vai fazer um unboxing dela aqui, vamos abrir direitinho pra ver como que vieram as peças Então acompanha aí Aí galera, as peças chegaram aqui, é uma Harley Davidson A gente vai pintar ela, fazer as faixas pintadas As peças chegaram em perfeito estado Então vamos se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar Que esse vídeo, essa pintura ficou maravilhosa É uma pintura flake Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar todas as referências da faixa original Porque a faixa vai ser exatamente igual Então vou aproveitar que já tem a faixa original, então vou pegar todas as medidas E vou pegar essas medidas com o auxílio de uma fita crepe Fica mais fácil Pegar agora essas medidas do que depois tentar fazer no olho E fazendo dessa forma vai ficar igualzinho Então vou tirar todas as fita crepe aí, as marcas, passar uma caneta Depois que tirar todas as medidas, vou pendurar ali essas fitas crepes ali no vidro E vou começar o processo de preparação Então galera, queria agradecer a todos eles que se tornaram membros do canal Tá ajudando muito E esse dinheiro todinho que tá sendo recebido aí na área de membros vai ser revertido em ferramentas, maquinários Pra oficina Queria também agradecer ao cliente que mandou esse tanque pra nós pela confiança Esse tanque ainda não foi entregue, tá gente? Ele tá na oficina, ele tá esperando a secagem completa lá, né? Pra gente dar mais uma polida nele Pra sair todo o solvente Porque é uma carga de material muito grande No tanque pra fazer a pintura flake Então pra evitar ali Perca de brilho A gente deixa o solvente sair bastante pra finalizar o polimento Mas a gente já fez uma etapa do polimento já E agora só falta finalizar Aí gente, todas as marcações Pra ficar exatamente igual Era antes, tá ok? Foi tirada também aí a foto E já foi feito também Eu já mandei pra fazer Numa gráfica pra fazer O nome Harley Davidson E o logo da Harley Davidson Esse aí eu mando fazer na ploter Tô pensando em comprar até uma ploter pra mim Para o meu uso Pra eu poder eu mesmo fazer esses Esses recortes E ele mexe, eu preciso De serviço de terceiros Então pra tornar o serviço mais dinâmico Tô pretendendo comprar essa máquina Aí gente, tô passando uma whole kit 320 Nesse tanque Esse tanque, gente Não vai ter necessidade de remoção do material E nem necessidade aí de De aplicação de primer Porque o tanque não tem defeito O tanque está em perfeito estado Tem uns descascadinhos ali Nas regiões onde vai o parafuso Mas ali eu vou só remover Os descascados E aplicar um wash prime E pintar direto Não tem defeito, ondulação Não tem nada nessas peças Agora eu estou passando a 600 aí Estou utilizando água Também estou utilizando um pouco de detergente também Pra dar aquela limpeza em todos os olhos Que pode ter ali Pra não ter nenhuma contaminação Para o início da pintura Então esse trabalho aí Vai ser feito em algumas etapas Tá gente Igual pra vocês verem A primeira etapa aí foi tirar As medidas Agora o lixamento Agora eu estou passando A solução desengraxante aí E vou iniciar o processo de pintura O fleque do meio aí Onde está essa parte preta Vai ser uma parte Fleque prata Então eu vou aplicar um prata aí De base Estou usando o prata ice Vou cobrir somente a área Que vai ser feita Vai ser feito o fleque O fleque prata Tá galera Não tem necessidade de aplicar fleque No tanque todo não A gente tem que evitar assim O máximo de excesso de material Então a gente vai fazer Dessa forma aí Vou cobrir essas regiões aí Com tinta prata E depois aí Eu vou preparar o O fleque Vou mostrar como que foi feito O trabalho do fleque Esse fleque Veio de São Paulo Para mim aqui Aqui na minha região não tem Então eu comprei ele Pelo Mercado Livre Pra fazer esse trabalho Tinha que aguardar ele chegar Aqui na oficina Então eu vou dar mais uma mão Aí de prata Se não me engano Foi só mais essa mão aí E já cobriu O suficiente Pra aplicar o fleque E realmente Fica um trabalho Muito diferenciado Tá gente Já tem outro Tem outro trabalho aí No canal do fleque Aliás Tem mais dois trabalhos De fleque aí no canal Depois se vocês quiserem Acompanhar Tem uma ralidez Que é um fleque azul Original tá gente Não é pintura Personalizada não Essa ralidez É original Azul Fleque E também tem A CB300 Fleque também Aí gente O fleque Ele vem desse jeito aí Lembra muito aí Um glitter né Lembra uma purpurina Então aí Vou aplicar Vou misturar no verniz Esse verniz aí gente Já está Catalizado tá E não foi diluído Porque se eu diluir ele aí Ele vai ficar mais ralo Vai ficar Mais difícil aí O enchimento aí Com essa Com essa partícula Que ela é um pouco grande E não é necessário Nenhum tipo de Pistola Diferente tá Eu vou utilizar aí O impel mesmo Bico dela Bico dela é 1.4 E já vou aplicar aí Não adianta Aplicar pouco tá gente Se aplicar pouco Não fica um efeito bonito Então você tem que aplicar Pelo menos aí Umas duas Demãos aí Do fleque Sem dó Pra ficar um efeito Bacana A primeira mão Eu comecei pulverizando Mas o ideal gente É já aplicar Encharcando já Depois que eu vi Que não estava Ficando uma aplicação Legal Eu já parti Pra encharcar já E depois de aplicar Esse fleque aí Tem que guardar Pelo menos 24 horas Pra galera Pra poder lixar Agora sim Tá vendo Se eu tô aplicando Encharcado Já tá dando Efeito certo Esperar pelo menos Aí 24 horas Para que esse fleque Esse verniz No caso Porque o fleque Já é seco No caso O verniz Secar 100% Pra poder fazer As faixas Aí galera Não se esqueçam De se inscrever No canal Tá gente Aí tô passando Bastantes informações Informações aí Informações aí Que nem curso aí Tem disponível E 0800 Então vão Me ajudar aí Compartilhando Comentando Se puder se tornar Membro Melhor ainda Pra gente continuar Tendo incentivo Aí pra continuar gravando Queria agradecer Também a todos Os inscritos aí Que nós batemos 40 mil inscritos Tá gente É muita gente Não imaginei Que o canal Teria tantos inscritos Assim tão rápido Obrigado mesmo A todos Que se inscreveram aí Ativem o sininho Pra vocês Sempre estar recebendo Aí Vídeos novos E eu tô com Alguns vídeos aqui Top Top mesmo Serviço bonito Diferente E eu vou mostrar Todos os detalhes Agora gente Que eu apliquei O flake lá E tá secando No tanque Eu já vou partir Pra pintura Dos paralamos Os paralamos Aí vai ser preto E o resto Do tanque Também vai ser preto Com flake azul Tá gente Flake azul Ficou muito bonito É discreto O flake Porque se colocar Muito flake azul Aí Nessas peças E no tanque A moto Ia ficar com Mais aparência De azul Do que De preto Então é É um detalhe Como se fosse um pérola Só que um pérola Graúdo Ficou maravilhoso Muito bonito mesmo Então esses paralamos Também vieram Praticamente 100% Esse paralamos Traseiro Ele tinha um pequeno Um fundo Na lateral dele Aí Que eu peguei O martelar E eu mesmo Voltei rapidinho E não precisou Não teve necessidade De aplicação de massa Então agora Eu vou aplicar A tinta preta De base Alguns Inscritos Ah você passa a mão Aí na peça Contamina a peça Contamina nada A mão tá lavadinha Acabei de Lavar ela lá Não tem como contaminar Agora se eu pego Minha mão aí Passa ela na testa Tá sujo de óleo Passa ela no braço Passa na peça Aí pode dar problema Mas dessa forma aí Tranquilamente Não dá problema Cansei de pintar assim Gente É muitos anos pintando Então tem Tem camarada Que aprendeu na internet aí Vendo Esses vídeos aí Desse povo aí Que só sabe fazer Coisa engraçada E não mostra nada direito E vem querer ensinar Pra um profissional Que tem mais de 28 profissões É brincadeira Entender Mas tá bom Aí galera Vocês Eu peço pra vocês Deixarem aí Nos comentários aí Se vocês Se vocês gostaram Da pintura O que vocês acharam E pra quem tem moto Que é de fora Gente Pode mandar pra mim lá Manda as peças Que eu faço o trabalho Lógico Não é toda moto Que dá pra fazer assim Tá galera Porque Essa moto aí Ela não As faixas dela Não tem faixa assim Ligando uma carenagem Na outra Então não tem questão De alinhamento Se fosse umas carenagens Que tivesse Alinhamento Aí acontece Não tem como fazer Com a moto desmontada Não tem que encaixar As carenagens Na moto Pra poder fazer O alinhamento Das Das faixas Aí gente Tô aplicando Verniz aí Uma mão de verniz Já com flake Tá Aí agora Estou utilizando A pistola E a sagola Com flake azul Tá gente Esse flake azul Igual falei Foi colocado A quantidade menor De flake Porque Senão Eu ficaria azul demais E o cliente Também pediu assim Eu mandei pra ele Algumas provas Do material De aplicar Que ele autorizou Pra fazer Do jeito Que ele queria Tá galera Foi feito Exatamente Do jeito Que o cliente pediu E para mim Ele teve um excelente Bom gosto Tá Aí não tô adiantando Tá galera Aplicação do verniz Para que vocês Possam ver Como eu aplico Com calma Sem apavoramento Aplico Dessa forma E galera Você aplicar verniz Dessa forma Não escorre fácil Não Então agora Vamos partir Para o lixamento Para fazer As faixas Do tanque Então eu estou Lixando com a lixa 600 Vou lixar com a lixa 600 Porque fica uma textura Bem áspera Porque o flake Porque o flake É grosso Então fica como se fosse Um aspecto De uma lixa Né Esse material Então você tem que lixar Com a 600 E eu apliquei Galera Uma mão de verniz Pura Em cima desse flake Eu esqueci de falar Agora pouco Para Quando fosse lixar E não danificasse O flake Porque se você aplicar Só o flake Com o verniz E for lixar direto Você vai acabar Lixando o flake Também Aí agora Estou fazendo O isolamento Estou passando Aí as fitas crepes Que eu tinha passado A primeira vez Para o tanque Para eu poder fazer O isolamento Agora dessa parte Que vai ficar No flake É um trabalho Assim Minucioso Isso aí demora Horas para fazer Tá galera Tá super acelerado Aí E exige Muita atenção Se ficar Mal colocado Isso aí O serviço Fica errado Também Aí estou fazendo As marcações Estou tirando Agora o excesso De fita Para começar A fazer o isolamento Que vai ficar Aí está ficando Só a parte do meio Agora vou colocar O envelopamento Que eu pedi Para fazer Só que essa ponta Aí mesmo Essa parte Da frente Do tanque Não tem Não tem Como fazer Ela com o adesivo Já pronto Aí estou Começando Começando A fazer Ficou grande Ficou diferente Do original Então tem Que fazer Essas adaptações E todas Dessas Máscaras Então não é muito Simples Não por conta Isso E quando você Tira uma foto Para você fazer No computador Essas formas O computador Ele te dá Uma orientação Em 2D Mas o tanque É 3D Essas profundidades Essas curvas Que os tanques fazem Elas deformam Elas deformam Elas deformam A superfície Se você tentar Vamos supor Pegar um adesivo Que é plano E colocar Num capacete Ele não encaixa Ele fica Todo enrugado Da mesma forma Quando você faz Uma máscara Para pintura Ela fica Sempre enrugada Aí você tem Que ficar Adaptando ela Para a situação Então isso aí Foi cerca De Umas 4 a 5 horas Só isolando Isso aí Que é o padrão Já tem isolamento Que eu fico 9 horas Isolando Para fazer A pintura Para fazer Da encaixa E não ficar Torcida A imagem Fica torcida O desenho Fica torcida A faixa Fica torcida Aí a gente Está o nome Agora O Harley Davidson A máscara Também Ficou toda Mesmo sendo Um dos adesivos Menores Ali naquela região Ali Eles ficam Torcidos Então tem que Acertar eles todos Para não Ficar tudo torto Vai ter vídeo Aí galera De outra Que deu um Trabalhão danado Na Tenerê Ficou show Também Mas eu estou Guardando ela ser Montada Para fazer o vídeo Dela pronta Essa moto Lamentavelmente Eu não vou poder Mostrá-la Montada Porque não Foi entregue ainda Mas assim Que o cliente Receber ela Lá Eu vou pedir Para ele Mande para mim Um vídeo E eu vou Postar aí No canal Para vocês Verem Como que ela Ficou Depois de Montada Está vendo Gente Não confere Fica tudo Enrugado Está vendo Tem que Adaptar Aí Essas máscaras Para ficar Legal Aí Um lado Gente É mais largo Que o outro Mesmo Assim É assim Que é O tanque Mesmo Vocês Podem Observar No início Do vídeo A faixa Do lado Direito É mais Fina Que a Faixa Do lado Esquerdo Onde está O nome Mais largo Mesmo Mas Esse é o Padrão Da moto Mesmo Não é Necessário Um material Diferente Uma coisa Muito Diferente Para fazer Isso Está vendo Qualquer Pessoa Pode fazer Só Dedicar Aí Que faz Fitinha Amarelinha Sobre A cor Da fita Gente Isso Não Influencia Muito Não Influencia A qualidade Tem fita Que é Verde Que não Vale Nada Tem fita Que é Branca Que é Muito Boa A cor Dela Eu acho Que é Mais É Aparência Mesmo Relativo A Qualidade Não Tem Muita Influência Não Aí Eu comprei Dessa Aí Comprei Algumas Unidades Dessa Geralmente Eu compro Caixa Fechada E Dessa São Três Caixas Quando Acabar Dependendo Do preço A gente Compra Da Branca De novo Que é Acetar Com Preço Melhor Mais Alguns Detalhes Aí Esse É O Contorno Na Boca Do Tango De Combustível Uma Coisa Assim Também Que Tem Ficar Bem Certinho Também Se Mais Detalhe Gente Isso É Detalhe Paciência Se Pra Quem Tá Vendo E Já Não Tem Muita Paciência De Assistir Imagina Pra Fazer E O Pior Gente Que Já Aconteceu O Caso De Fazer Essas Faixas Aí E Na Última Faixa Na Última Estragar E Tem Que Fazer Tudo De Novo Aí É Complicado Aí Você Chora E A Mãe Não V Mas É Faz Parte Aí Gente A orientação Que eu Peguei Da Logo Da Harley Davidson Alguns Alguns Clientes Perguntaram Mas não tem nome No meio Não É igual Original É somente Contorno Da Logo Aí Tá A Referência Original E Agora A A A A A A Base Preta Vou Dar 3D Mãos De Preto Aí Estou Utilizando O Preto Ninja Depois Só De Resina Pro Pro Can Pro Flake Aliás Por que Porque se aplicar a verniz Com o flake Agora Do jeito que o tanque Eu vou utilizar Também A aplicação Do flake E somente O verniz Com a pistola Sagola Então São 3D Mãos Já Tá Dentro da cabine Amarrendo Algumas Nas estruturas Que tem No teto Da cabine Lá Vamos poder Jogar tinta Por baixo Do tanque Também Por baixo Era vermelho Agora Tô passando Pra preto Pra ficar Um padrão Melhor Essa moto Gente Tá substituindo A cor Né Então Aqui Na região Minas Gerais É um processo Um pouco Diferente Pra fazer Isso aí Tem que Fazer Não sei se é todo Brasil Que é assim Mas aqui É assim O processo É o seguinte Você tem que Primeiro Fazer uma Previstoria Da moto O cliente Tem que fazer Uma previstoria Da moto Ele vai lá E faz Uma previstoria Depois que é Autorizado O serviço Aí A gente Pinta a moto E entrega Duas notas fiscais Pro cliente A nota fiscal Da mão de obra Que é a nota fiscal Da oficina E a nota fiscal Da Da matéria prima Da tinta Que é a loja de tinta Que fornece Aí com essas duas notas fiscais Ele faz outra vistoria Aí troca o nome da moto No documento E tem pessoas Que não conhecem Já apareceu Na oficina Que o nome da cor Era fantasia A moto era tão colorida Que ela não tinha Uma cor Padrão A cor dela Era fantasia Se alguém já conhece Já ouviu falar Nesse nome Coloca aí Nos comentários É uma coisa Bem diferente Quando eu fiz Eu achei muito Muito interessante Aí começar A tirar o isolamento Aí a gente vê Hora de trabalho Sendo desfeito Em poucos minutos Tirar todo o isolamento Direitinho Tem que verificar Gente Se não sobrou cola Muitas vezes Você faz um isolamento Desse aí E a fita crepe Larga a cola Ou o adesivo Que essas máscaras Podem largar um pouco De cola também Aí prejudica Demais o trabalho Se invernizar Em cima de cola Vai estragar O trabalho Na verdade é essa Então se tiver Algum resíduo De cola Você tem que passar Uma solução Desengraxante Remover Essa cola Antes de invernizar E gente Também vai ter Vídeo novo Da CB450 TR Muito bonita Gente Vocês vão ver Que ficou Original Bacana demais Vai ter aí No canal Fique ligado Igual eu falei Ative o sininho Para você estar Por dentro De todos os vídeos Porque aqui Gente É vídeo diferente Aqui tem vídeo Não é só de carro Não é só de moto Tem avião Tem helicóptero Tem tudo Nós pintamos Tudo que é parado O que apareceu Para a gente fazer A gente está fazendo E são pinturas Personalizadas Diferentes Com técnicas Bem diferentes De pintura Só de carro Então você aqui No canal Você vai ver Como que é feito Esse trabalho Muitas vezes A gente só vê Isso aí no exterior No Brasil Tem alguns profissionais Bons também Mas é bem menos Divulgado Tirando aí Agora o logo Da Harley Davidson Eu conferi Não tinha Com nenhum resíduo De cola Já estou aplicando Verniz Acho que pulou A primeira mão De verniz Aí tá galera Acho que pulou Aí no vídeo Mas foi uma camada De verniz De praxe Encharcadona Mesmo Sem dó Não vai arrupiar Gente Porque igual falei A base do tanque Está muito boa A pintura que tinha No tanque Era original Então não tem problema De aplicação De arrupiar Agora se vocês Pegarem um tanque Estiver com a pintura Meio estranha Faz um teste primeiro Passa um pouquinho De tina na pintura Se ela arrupiar Pode tirar tudo Começa do zero Porque senão Vocês vão ter Dor de cabeça mesmo Porque vocês vão Preparar Fazer o trabalho Todo direitinho Na hora de pintar Começa a arrupiar Aí acabou Então vocês Removam tudo E deixem na lata Que evita esse problema Plástico do mesmo jeito Se começou a arrupiar É melhor arrancar tudo E fazer do zero Aí eu fiz esse suporte E desse suporte Que eu fiz Foi bom que Tive acesso A todos os cantinhos Do tanque Da gente É A gente tem que improvisar Muitas vezes tem que improvisar Para fazer um trabalho Bem feito Então Esse suporte Já não serve Para nenhum outro tanque Só para esse aí Então tem que estar Sempre improvisando Para fazer um serviço De boa qualidade Igual falei Não vou mostrar Gente Esse Esse tanque aí Montado Depois o cliente Eu vou pedir o cliente Para mandar para mim Uma filmagem Se ele puder também Fazer também Um Um comentário Sobre o trabalho O que ele achou Se realmente foi aquilo Que a gente ofereceu Entregar Se foi entregue Que foi Que foi prometido Porque muitas vezes A filmagem Ela engana muito Tá gente Tem-se visto Que na filmagem Fica maravilhoso Mas você vai ver Pessoalmente Tá aquela Breada Daquela porcaria Aí galera Já o paralama Traseiro Polidinho Aí o flake azul Aí Pra vocês verem Como ficou Vou mostrar o tanque Também já polido Com bastante detalhes Para vocês verem De perto Ficou aí O verniz espelhado Vou ensinar Aí no canal Tá gente Vou colocar um vídeo Sobre Black piano Como que é feita A pintura Black piano Tá gente Como que você faz A pintura black piano E todos os segredos Do black piano Então vou pôr aí Vocês vão Ficar surpreendidos Com Como que funciona Essa pintura Vocês vão ver Que Não vai ser Nada que vocês Imaginavam Aí gente O tanque aí Também tem Um flake azul Olha aí O acabamento De perto Muitas pessoas Ficam assim Nossa Será que tá áspero? Quando eu olho o tanque Assim Acho que é áspero Mas isso é 100% liso Tá gente Tá igual Espelho Só que na parte prata Não dá pra ver Na parte que eu falei Que não dá pra ver Que ele tá tão liso Mas é lisinho Não tem ressalto Não tem degrau Esse emblema aí Não tem degrau nenhum É isso aí O acabamento Que tá lá É isso aí Queria agradecer De novo a todos aí O vídeo já está acabando Obrigado a todos mesmo De coração Por assistir Por comentar Procuro também Responder a todos aí Quando Sobra um tempo Eu respondo a todos A gente Aqui é isso aqui Os inscritos aqui Tem voz Nesse canal aqui Eu escuto Escuto os Os conselhos Recebo vários conselhos E agradecimentos também Muito obrigado mesmo Eu tenho muitas pessoas Que me abençoam Obrigado de coração Eu creio que essas bênçãos Vão chegar sim Já estão chegando Só de Deus Estar nos guardando Até esse momento Já tenho que agradecer 100% A vocês E a Deus Primeiramente Que nos deu saúde Nesse período Tão difícil Então está aí gente O serviço aí Finalizado Segunda-feira Que vai ser Depois de manhã Hoje é sábado Estarei enviando Esse tanque de volta Para São Paulo E estou até com dó De mandar ele embora De novo Porque todo mundo Chega lá Ver esse tanque Fica apaixonado Com o serviço E é bom Quando a gente faz Algum trabalho Assim que Que agrada Todo mundo Aí está vendo Está aí sempre Aí nos cantinhos Está cheio De flake azul Então gente Fiquem curtindo aí Vou botar uma filmagem Do tanque aí Prontinho De vários ângulos Antes que os outros Conversem fiados Que eles estão arranhando No tanque O capô dos carros Está com pano Protegente a gente Não está arranhando nada não Então forte abraço aí E até o próximo vídeo 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 Tchau